Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. Os governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste se reuniram agora à tarde com o presidente em exercício, Michel Temer. Vamos saber os detalhes desse encontro com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. Foram ao todo dez governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que se reuniram aqui no Palácio do Planalto com o presidente em exercício, Michel Temer. Eles discutiram formas de aumentar as receitas estaduais. Entre as propostas discutidas, duas se destacaram. A possibilidade dos estados voltarem a tomar crédito junto ao governo federal, o que não vem sendo feito desde o início do ano, e mudanças na distribuição do Fundo de Participação dos Estados. O Fundo de Participação dos Estados é composto por 21,5% de tudo o que o governo federal recolhe em termos de imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados. E a distribuição deste montante de recursos para os diferentes governos estaduais já privilegia o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Depois da reunião aqui no Palácio do Planalto, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rolemberg, conversou com a imprensa e disse que durante o encontro, o presidente em exercício, Michel Temer, determinou a equipe econômica que estude a realidade orçamentária e alternativas específicas para cada estado. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. O Brasil começa a reunir as condições necessárias para voltar a crescer. É o que mostra um estudo da Fundação Getúlio Vargas e do The Conference Board. De acordo com o estudo, o país registrou o sexto avanço consecutivo em um indicador que mede o desempenho econômico. Os dados se referem a julho e, na comparação com o mês anterior, houve um avanço de 1,9%. Com esse desempenho, o indicador subiu para 97,8 pontos e se aproxima dos 100 pontos observados em 2010, quando a série começou a ser feita. De oito pesquisas que compõem o índice, quatro deram contribuições positivas. Os índices de expectativas das sondagens da indústria, de serviços e do consumidor e o índice de ações da Bovespa. O governo federal está se preparando para a volta do crescimento econômico já em 2017 e vai investir nos fundos de desenvolvimento regional. Os detalhes com a repórter Carolina Becker. A previsão oficial para o crescimento do produto interno bruto, que mede o valor dos bens e serviços produzidos pelo país em determinado período de tempo, foi reestimada. Ela passou de 1,2% para 1,6% na lei de diretrizes orçamentárias. Com esse foco, o Ministério da Integração Nacional se prepara para apoiar o setor produtivo privado, com a maior oferta de recursos da história para os fundos regionais. Esses recursos serão de R$ 117 bilhões nos próximos quatro anos. O dinheiro vai atender a projetos produtivos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo o ministro Helder Barbalho, o objetivo é criar condições para a retomada de investimentos e também estimular a geração de emprego e renda no Brasil. Nós ofertamos ao mercado, ofertamos ao setor, seja do agronegócio, ao setor produtivo como um todo, à indústria, a prestadores de serviço, que os mesmos possam captar esses recursos a níveis e taxas absolutamente excepcionais e oportunas, para que isto possa representar novos empreendimentos, ampliação de outros e geração de emprego e aquecimento econômico para estas regiões do Brasil. Parlamentares e representantes do governo debateram hoje no Congresso Nacional a medida provisória 735, que altera leis do setor elétrico brasileiro. A ideia é reduzir os custos do Estado com subsídios para a geração de energia elétrica e garantir a continuidade dos serviços no setor nas concessões que não forem renovadas. A MP735 também propõe limitar repasses para as distribuidoras de energia pela União em até R$ 3,5 bilhões. Para entrar em vigor, a medida ainda tem de ser aprovada pelo Plenário da Câmara e também o Plenário do Senado. Garantir atendimento mais próximo de casa para os pacientes com câncer, além de expandir os serviços de radioterapia e medicamentos mais eficientes. Esse é o objetivo do SUS, que em 2015 atendeu 393 mil pacientes com a doença. O aumento é de 34% em relação a 2012. A dona de casa, Giovanni, de 42 anos, descobriu que tinha um câncer de mama a 2. De lá para cá, encarou uma rotina dura de tratamento, uma cirurgia, várias sessões de quimioterapia e incontáveis viagens do interior da Bahia à Brasília, onde fez boa parte da terapia. Todas as etapas foram pelo SUS. Não tem sido fácil, mas tem dado tudo certo. Foi fazer pulsão, biópsia e constatou que eu estava com câncer de mama. Não é fácil, mas basta confiar. Em vez de ampliarmos os serviços que já existem, estamos implantando serviços mais próximos das pessoas, para que elas não tenham que viajar, ficar em casa de apoio, ficar longe da família e da sua atividade econômica. E para oferecer melhores condições e ampliar o atendimento aos pacientes de câncer pelo SUS, o Ministério da Saúde está adotando uma série de medidas e procedimentos. Temos um programa de expansão da radioterapia que envolve aceleradores lineares, 80 deles comprados em uma licitação única a preços mais acessíveis e com transferência de tecnologia, serão fabricados no Brasil. medicamentos em conjunto com os países do Mercosul, aumentando a quantidade, conseguimos melhor preço. Estamos aqui também alterando alguns protocolos de medicamentos que poderão ser substituídos por medicamentos inovadores, mais eficientes e inclusive mais baratos. Isso tudo ajudará para que nós possamos manter a ampliação do atendimento e também uma possibilidade de investir essa economia que fazemos em modernização dos protocolos em novos atendimentos e ampliação do acesso. O Ministério também quer atender a chamada Lei dos 60 Dias, que estabelece que o paciente com câncer tem direito de começar o tratamento no SUS até dois meses a partir do diagnóstico. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho